Olá, eu me chamo Nilson Magalhães, sou violoncialista da Orquestra Sinfônica de Goiânia há 20 anos. Orquestra essa que é da Prefeitura Municipal de Goiânia e tem a sua sede na Secretaria Municipal de Cultura. E eu estou aqui hoje para te mostrar algo bem bacana. Em primeiro lugar, fica aí o alerta para os cuidados, para nos mantermos em nossas casas. Mas é sobre isso que eu quero falar. Mesmo em meio a toda essa pandemia e essa quarentena, nós músicos da Orquestra Sinfônica de Goiânia mantemos o nosso trabalho em casa, continuamos os nossos estudos, trabalhamos em cima disso. E como este ano, 2020, é o ano dos 250 anos de Beethoven, eu vou mostrar para vocês aqui partes individuais do violoncelo em como funciona isso no meio da orquestra, no meio da obra. E eu vou estar apresentando para vocês um pouquinho do que o violoncelo faz na 5ª Sinfonia de Beethoven. Até já! E aí 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 E aí